Vereador, o que o senhor achou da explanação do prefeito Bruno Cunha Lima nesta quarta-feira na Câmara de Campina Grande? Eu acho que ele fez o papel de gestor da cidade, esclarecer e passar o projeto para nós vereadores, porque ninguém vai aprovar um projeto de chegar nessa casa, de supetar o papel da verdade, a gente tem que ler o projeto, eu li o projeto, o projeto não é ruim para a cidade, mas tem que sentar, do jeito que ele chegou ontem, falou com a situação e a oposição, e você vê que essa casa aqui autorizou já 80 milhões, foi autorizado, eu votei nos 80 milhões, então tem essa discussão falando aqui em dólares, 52 milhões de dólares, a gente tem que acabar com isso, porque o dinheiro é inreal, passa para a população, quando fala em dólar, a população fica a mercez sem entender que o nosso dinheiro é real, então esse projeto é de 300 milhões, é muito dinheiro na cidade para fazer o que ele está falando, o que vai acontecer na nossa cidade, né? é ruas pavimentadas, é praça, é parque Valducruz, é o Cine Capitólio, é avenidas, aqui tem a avenida da Tavares lá na Zona Leste, e muitas coisas, então a gente tem que analisar de forma fria e ver como a gente vai votar, e eu sou uma pessoa que hoje eu faço parte da oposição de Campina Grande, eu tenho que seguir primeiramente a orientação do meu partido, a forma que nós vamos votar, então eu não vou negar nada o que for bom para a cidade, mas isso tem um preço muito grande no futuro, a gente tem que sentar, analisar, ver como a cidade vai se comportar, porque quando você faz empréstimo, você vai ficar devedor, nessa casa aqui, na época que o prefeito veneziano, ele foi empréstimo de 5 milhões, Romero passou os 8 anos de cabeça quente para pagar só em juros, pagar esse empréstimo, mas Romero pagou, quando você paga um empréstimo internacional, você está limpo na cidade, então, o que meu ponto de ver, a cidade tem como fazer esse empréstimo de muitos milhões, e vou sentar com a bancada de oposição, o que for melhor para a cidade, eu farei.